Olá, boa noite a todos. Meu nome é Elielson Ribeiro, sou professor palestrante do SENAC, administrador de empresas e consultor empresarial, e trago a vocês hoje, nesse sábado, dia 4 de abril de 2020, a primeira palestra, uma palestra sobre a indústria 4.0, o que as empresas esperam de você nos próximos anos. Ok? Eu queria saber se tem alguém presente aí na live já, vocês já chegaram, a Carla, boa noite Carla, tudo bem com você? Eu também estou a live aqui por enquanto no Instagram, só que a live no Instagram deve terminar dentro de alguns minutos, tá? E aí eu peço a vocês que sigam o meu canal no YouTube, Elielson Ribeiro, que a live vai continuar lá, e depois a palestra, claro, vai ficar gravada, ok? Bem, vamos lá. Se mais alguém entrou, Jaqueline também está presente, minha esposa, que hoje é minha assistente. Boa noite, Elton, Letícia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Podem mandar mensagens aí para mim, viu gente? Vou esperar mais um pouquinho para ver se mais gente entra. Samuel, Ok, vamos lá gente, vamos começar? Bem, o tema de hoje é muito relevante, gente, que eu vou falar sobre a indústria 4.0, e a gente vai analisar, dentro dessa análise sobre a indústria 4.0, eu vou tentar trazer para vocês o que é dentro dessa nova revolução, a indústria 4.0, que é chamada também de 4ª Revolução Industrial, o que é relevante que nós entendamos para que a gente consiga se adequar ao que o mercado necessita, um novo mercado de trabalho. Para analisar esse filme a contempo, eu pedi, há duas semanas que eu informei que iria realizar essa palestra, eu pedi para que vocês assistissem um filme, o nome desse filme é O Menino Que Descobriu o Vento, que está aqui, logo aqui em cima o cartaz dele, é o filme da Netflix, que conta a história, meus amigos, de William Cambuamba. Esse William Cambuamba, que é um menino de 7 anos, era de 7 anos de idade, em 2001, lá no país chamado Malawi, que fica no sudoeste do continente africano, ele enfrentou uma dura realidade. Ele tinha 7 anos e ele viu sua família, seus pais, seus irmãos, passaram a fome extrema. Tem dias que ele comia uma vez por dia só. E no decorrer da história, ele conseguiu, através de criatividade, de proatividade, solucionar o problema da seca daquela região. E esse filme tem tudo a ver com o tema que a gente vai abordar aqui hoje. E no decorrer da palestra, eu vou abordar algumas coisas que aconteceram dentro do filme, para que a gente entenda e consiga fazer uma referência, para a gente entender. Vocês vão perceber que eu gosto, nas minhas palestras, de utilizar muitos temas de filmes, referências de filmes, de séries também, abordo muitos livros, claro, e obras diversas, mas eu faço questão de utilizar, fazer essas analogias, porque a gente pode pegar, tanto na ficção, quanto na realidade, que foram os dois filmes que eu usei até hoje, cold carter, nas palestras online, cold carter, treino para a vida, na palestra sobre liderança, e agora o menino que descobriu o vento, nessa palestra sobre indústria 4.0. Eu tento sempre conciliar e fazer uma análise, ok? Então vamos lá, meus amigos. Primeiro, o que é a indústria 4.0? O que as empresas esperam de você? Para a gente entender isso, a gente tem que abordar, contextualizar, analisar o mercado. Vejam só essas notícias que eu vou deixar aqui agora para vocês. Até 2025, um em cada três postos de trabalho serão substitutos por robôs. Bem, 2025 está aí, 2025 agora, daqui a cinco anos. Quer dizer então que os trabalhos vão acabar? Vamos conseguir enxergar várias profissões sendo extintas? Olha essa outra reportagem que eu trouxe, outro artigo. 50% das profissões atuais vão deixar de existir até 2020. Vocês têm ideia do que é isso, gente? Quer dizer, 50% dos cargos que existem hoje, claro que a gente vai abordar o outro contexto atual, né? Mas 50%, metade das profissões que existem hoje não vão existir mais. 60% dos jovens estão aprendendo profissões que a inteligência artificial, que em inglês é artificial intelligence, vai ocupar em menos de 20 anos. Quer dizer então que esses cursos, que as faculdades, os cursos técnicos que estão sendo realizados aí, grande deles, não vão existir daqui a um tempo. E olha essa última reportagem ainda sobre a questão do mercado de trabalho. 85% das profissões que existirão em 2030 ainda nem foram criadas. Poxa, mas você pode falar assim, se isso é mesmo verdade, para que a gente está estudando? O que a gente está fazendo? Isso aí é coisa dos tempos novos? Isso é uma coisa que surgiu recentemente? O mercado mudou totalmente a ponto da gente não saber o que esperar? Claro, a gente vai abordar, inclusive, esse termo um pouco mais à frente da palestra, mas o que a gente tem que entender, acima de tudo? Isso sempre existiu. Gente, eu sou da década de 70, nasceu em 1976, e eu lembro que perto de casa passava um amolador de faca. Ele parava um ponto e todo mundo ia lá levar uma faca para amolar. Existe amolador de faca? Talvez exista algum recanto aí, não é? Alfaiate, com a produção das roupas em escala industrial de todos os tipos, tamanhos e peças? Quase ninguém mais procurou um alfaiate. Talvez uma postureira para fazer alguns vestidos de festa que são mais caros, né? Mas até isso está chegando a acabar. E isso sempre existiu no decorrer dos anos. Na época de Cristo, também tinha as profissões lá que foram findadas. Nos tempos atuais, tem profissões que vão acabar. Gente, eu converso com os meus alunos e falo sobre, por exemplo, sobre o que eles gostariam de ser daqui a alguns anos. E muitos já me disseram que o sonho ia ser caixa de banco. Gente, caixa de banco vai acabar. Tende a sumir. Aí você pensa, por que isso vai acontecer? Por causa das mudanças tecnológicas. Daqui a um tempo, vamos ter caixas eletrônicas. Nem caixa eletrônica mais, que a gente vai fazer tudo pela internet, que é uma mudança recente, né? Que a gente já está conseguindo vislumbrar e a gente vai abordar mais sobre esse assunto. E hoje, hoje em dia, a gente vê o outro detalhe importante também. As coisas que acontecem pelo mundo, né? O que está acontecendo agora no mundo que a gente tem que levar, entrar em relevância? É a pandemia baseada no coronavírus. Olha só, desaceleração global por coronavírus será muito pior do que crise financeira, de acordo com o FMI. Vejam bem, essa notícia de abril de 2020, bem recente, né? É uma notícia de ontem, mas é uma notícia muito atual. O que a gente consegue perceber? É que essa pandemia está mudando todo o cenário novamente. Se a gente já estava num mundo complexo, ambíguo, mundo vulgo, é que a gente vai abordar esse tempo mais à frente. Eu vou explicar para vocês o que significa. Agora, com a pandemia, mudou tudo de cabeça para baixo mesmo. Só que o que a gente tem que enxergar nisso? Isso aí não é de agora, não. Sempre aconteceu. Uma aula que eu dei nessa semana, agora um aula online para os meus alunos, que alguns deles estão presentes. Deixa eu ver quem está presente aqui. Carla, Marcele, Edna, Sirleide, bem-vindo a Sirleide, boa noite. Luciano Maduro, o meu amigo Luciano, dos tempos da Telemig, tudo bom, Luciano? Tudo bom, meu amigo? Vejam bem, a gripe espanhola que aconteceu em 1918, ela foi catastrófica também para o mundo. A gente viveu um período de pandemia que tinha também período de quarentena. Claro que em 1918 essa situação foi muito mais agravante porque tinha também a questão da Primeira Guerra Mundial que terminou mesmo em 1918 para 1919. então vários soldados que adquiriram a gripe espanhola levaram na terceira onda da gripe para vários lugares do mundo. Não existia o antibiótico na época, a penicilina não tinha sido criada, então a infecção geralmente levava à morte e não tinha os meios de comunicação que a gente tem hoje que por bem ou por mal ainda conseguem expor alguma informação que acontece em tempo real lá do outro lado do mundo. Por exemplo, se alguém tiver me acessando dos Estados Unidos ou lá do Japão ele está vendo dentro com um delay de alguns segundos ele está conseguindo enxergar e ouvindo o que eu estou dizendo aqui agora. Isso existia na época, não é? Então essas crises sempre existiram. A diferença é que de acordo com a época do mundo o tempo que o mundo está, não é? Isso tem um contorno muito maior. Então vamos lá. Continuando. Quando a gente fala da indústria 4.0 a gente fala das revoluções industriais pelas quais o mundo passou. A primeira delas foi a revolução, a primeira revolução industrial que eu coloquei por causa de mecanização tear e força a vapor e as outras eu vou explicar uma a uma para vocês para a gente contextualizar isso. A primeira delas iniciou-se a indústria 1.0 a primeira revolução industrial iniciou-se no ano de 1784 principalmente lá na França na Inglaterra no Reino Unido e também nos Estados Unidos quando começaram-se a fabricar coisas através do uso de vapor com a queima de carvão no processo industrial. Além de algumas fábricas começarem a produzir em escala maior o que provocou o êxodo para as cidades muita gente saiu da área rural e foi para a cidade para conseguir um emprego. A gente percebeu também que os transportes também mudaram. Veio o barco a vapor que antes era tudo mecanizado tudo manual então surgiu o barco a vapor e nos Estados Unidos por exemplo naquela época do Velho Oeste os Estados Unidos e vários outros países foram todos desbravados com a criação do trem a vapor a locomotiva que levou a tecnologia a revolução levou o mundo novo a várias partes onde as coisas não chegavam. Aqui no Brasil por exemplo o Visconde de Mauá foi responsável por uma revolução também no meio de transportes quando criou a primeira ferrovia brasileira e aqui nesse período o trem a vapor chegou há dois séculos atrás aqui no Brasil aquilo ali foi o motivo de mudanças tecnológicas e mudanças também no modo de vida no modo de vida das pessoas até a relação de trabalho e aí veio a indústria 2.0 que começou em 1870 nos anos nessa época começou a produção em larga escala com linhas de montagem por causa da energia elétrica olha que maravilha se antes a máquina a vapor gerava um transtorno porque as coisas não funcionavam bem havia muito muito problema na questão trabalhista na questão de segurança do trabalho não havia leis trabalhistas os sindicatos começaram a se formar ainda na indústria 1.0 no finalzinho dela mas com a energia elétrica a produção começou a ser feita em larga escala começaram a criar linhas de montagem onde os produtos eram produzidos com a escala muito maior e aí o Fordismo foi criado o que foi o Fordismo? em 1913 ele foi criado e em 1914 ele foi implantado pelo Henry Ford foi o criador do primeiro a produzir carros em larga escala então aqueles carros pretos como pode-se ver na imagem eles foram criados por Henry Ford na sua fábrica sua linha de produção e ele foi responsável até por algumas fases do conceito de administração que aqui nessa palestra de hoje a gente não vai abordar mas meus alunos e curso técnico de administração do Senac e Patinga a gente vai ver muito sobre isso nas próximas semanas e essa indústria ponto zero foi marcada por mudança também na relação trabalhista havia a figura do líder mas era como se fosse um capataz não tinha aquele conceito de liderança só que o Henry Ford começou a criar o conceito de liderança de gestão anos depois por exemplo em 1950 Peter Drucker que é considerado o pai da administração moderna lançou um livro chamado Gerente Eficaz que foi importantíssimo para gerir o conceito de administração como a gente entende hoje e as relações trabalhistas atuais mas ainda era um conceito muito manda quem pode obedece quem tem juízo quem já assistiu aquele filme Tempos Modernos de Charles Chaplin adaptava justamente esse período dessa indústria 2.0 e aí veio a indústria 3.0 ela é marcada por ter acontecido a partir do ano de 1969 e foi marcada pelo início da automação da robótica dos computadores começaram a ser criados da internet a passos bem lentos e dos meios eletrônicos a gente pode ver aqui nessa imagem as linhas de montagem diferente da época do Fordismo que os carros eram todos da mesma cor e eram colocados no estoque a revelia lá qualquer por exemplo a crise de 1929 causou um transtorno terrível que tinham carros estocados e ninguém queria comprar então eles não tinham para quem vender então essa parte de automação começou a mudar os carros começaram a ser produzidos com cores diferentes de acordo com o gosto do cliente as produções eram mais comedidas e foi um pouco antes dessa época por exemplo que surgiu o toyotismo e de Toyota o nome não é à toa e o termo também não é à toa realmente é de acordo com a fábrica da Toyota no Japão que aconteceu depois do advento segundo a guerra mundial o Japão teve que se reconstruir então aí de Toyota e outro engenheiro foram para os Estados Unidos numa relação de cooperação em Estados Unidos e Japão e lá ele ficou assustado quando ele percebeu ele percebeu a quantidade de carros estocados de materiais desperdiçados de mão de obra parada não tinha controle de nada então o que ele fez ele voltou para o Japão e criou um sistema de qualidade claro que não foi só o Edito Yoda vários outros foram responsáveis por isso por exemplo Shikawa e dentre outros criaram um sistema de qualidade que gerou várias plataformas interessantes e ferramentas como o 5W2H como o Diagrama de Shikawa o 5S que hoje a gente conhece como 10S e criou também uma forma de trabalho baseada na filosofia japonesa que é baseada no automácio industrial no sistema de Ushing Time eles não fabricavam e deixavam estocando eles fabricavam de acordo com a demanda então isso tudo mudou esse cenário mudou totalmente a forma de trabalhar do do toyotismo inclusive deixa eu ver quem o Elton falou que está tudo ok podem comentar aí viu gente no chat se tiverem alguma dúvida podem colocar aí também algum comentário então o toyotismo mudou essa relação foi em ele que durou até 1975 essa onda do toyotismo mas em 1970 69 mesmo que ele começou a ser incorporado por todas as empresas e indústrias aqui na região do Vale do Aço por exemplo o sistema de Ushing Time que é baseado no toyotismo inicialmente baseado no toyotismo a gente tem a Usminas a Peran a Semibra a Provest grandes indústrias que utilizam esse sistema de Ushing Time na sua linha de produção nessa época também na indústria 3.0 surgiram os computadores quem não lembra desses computadores aí gente acho que a maioria não lembra só eu devo lembrar deles pois é eu sei que tem gente aí que deve lembrar deles sim e com os computadores veio vieram também os eletroeletrônicos gente isso aí pra mim é um salvosismo extremo alguém aí lembra dos videocassetes comenta aí no chat alguém lembra dos videocassetes eu mesmo era um que gastava fortunas rios de dinheiro pra alugar fitas VHS durante o fim de semana eu saudoso falecido do tio Elson Deus o tenha lavei muito os carros dele pra ele dar um dinheirinho e ir lá e alugar uma fita uma fita VHS em frente de casa eu tinha um locador em frente de casa um barbelavista empatinho essa aí que vocês estão vendo na foto é a propaganda do Betamax com a Maitê Proença lá na década de 70 né você lembra né Luciano pois é eu aluguei muita fita minha mãe se minha mãe estiver assistindo a palestra depois que ela vê vai lembrar disso quanto dinheiro que eu já gastei com fita VHS pra quem não sabe né pra quem não me conhece ainda eu sou um cinéfino veterano amo filmes e já torri muito dinheiro mexendo com isso isso você também né Letícia pois é e aí nessa época também veio a internet olha só gente pra quem é saudosista nostálgico vou dar um vou colocar uma trilha sonora aí que remete imediatamente aos anos 80 e 90 quem que não se lembra desse barulhinho gente tem tem de saudades barulho quantas madrugadas né a gente passava na internet tentando conectar surgiram também os meios de as formas de armazenamento de dados esses pra quem não conhece gente são os disquetes atualmente os adolescentes conhecem os disquetes como se fossem aquelas balinhas de chocolate gente isso aí é disquete esse grandão aí que é realmente o disco flexível ele tinha capacidade de armazenamento pífia irrisória se eu não me engano 1,44 kbytes se eu não me engano era isso esse e hoje tem pendrive com 64 giga né o mundo mudou mesmo de verdade e aí veio a indústria 4.0 meus amigos que em tese ela surgiu no ano de 2013 ela surgiu em tese no ano de 2013 tá no ano de 2013 o que que aconteceu é numa conferência realizada na Alemanha eles perceberam que o mundo mudou e através de quatro pilares eles perceberam que já estava sendo iniciada o que eles chamavam de a quarta revolução industrial o que que é a quarta revolução industrial gente é a indústria 4.0 muitos falam que ela não é realmente o precursor da indústria 4.0 outros falam que ela realmente é a indústria ó Lígia Carla tô vendo que entrou também tudo bom Lígia Walter Edna boa noite Edna então a indústria 4.0 ela é marcada por quatro pilares esses quatro pilares que marcam a indústria 4.0 que ainda a gente se encontra nela né não sei até quando eles 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 foram eu vou evidenciá-los aqui pra gente aprofundar um pouquinho neles o primeiro pilar da indústria 4.0 é o que a gente chama de IOT ou internet das coisas aí tá escrito IOT porque é em inglês né internet of things mãe tudo bom mãe minha esposa minha assistente aqui tá dizendo que a senhora tá online dona Hélida boa noite pra senhora tudo bem com a senhora vamos lá a internet das coisas o que que é isso é simplesmente adaptação da internet pra tudo que a gente tem estão vendo essa imagem aí nessa imagem a gente pode ver que uma coisa é conectada a outra a televisão é conectada ao som que é conectada até a mesa da sala de estar ao tablet que é conectada à cozinha e é uma realidade bem existente bem atual não é uma coisa do futuro se a gente assistia na década de 80 até 90 ainda assistia os Jetsons né com coisas muito atuais a gente ainda não voa em carros voadores né nem mora nas nuvens mas a gente tem o conceito de nuvens pra armazenamento de dados e muita coisa que acontecia naquele desenho nos filmes do século passado já estão acontecendo vejam bem a situação gente o que que significa o que que interessa pra gente entender sobre a internet das coisas há casas que já funcionam totalmente automatizadas não é volta a dizer não é coisa de ficção científica coisa muito atual tem casas aí que a pessoa acorda só que na cama tem um sistema que analisa a hora que a pessoa acorda mais ou menos né e já gera uma informação pra que a cafeteira já comece a esquentar o café e fazer o café na medida necessária pra pessoa antes da pessoa do sujeito do proprietário do imóvel ir ao banheiro ele já solta o perfume já acende as luzes tem sensores de movimento mas tem um sensor muito maior que vai analisar a probabilidade da pessoa ir pra aquele cômodo o café dele já tá pronto quando ele pega o café e a cafeteira sinaliza que ele acabou de tirar o café sabe que ele vai direto pra sala ela já liga o televisão já sintoniza no canal sem aumentar o volume de forma ensurdecedora vai aumentando gradativamente a luz também vai aumentando gradativamente porque ele tá acordando ainda né então as coisas já entendem o inteligente artificial já entende que tem que ser tudo comedido de forma gradual ele se senta na sala já coloca o canal que quer assistir o computador dele já liga pra pegar as informações muitas vezes a gente tem a Siri da Apple que já dá algum dia boa tarde já identifica tudo pela voz e essa internet das coisas aí você fala poxa mas isso aí é só pra você carços né a gente tá longe de viver com essa tecnologia se querem ver um negócio interessante vejam bem quando você por exemplo procura na internet alguma informação aí essa informação que você procura na internet você procura lá um tênis Nike tênis da Nike você procura no Google né muito fácil fazer isso aí você procura dá uma olhada nos preços fala beleza depois eu vou consultar mais que agora não tenho tempo depois você entra nas suas redes sociais e coincidentemente coincidentemente aparece na sua timeline lá do Instagram ou do Facebook mesmo até o LinkedIn de certa forma mas o Instagram no Facebook com muito mais influência aparece uma propaganda lá de uma loja do Netshoes com promoção de um tênis da Nike vocês acham de verdade que isso é à toa gente? tudo está conectado tudo tudo que a gente faz onde que a gente vai nosso comportamento tudo é ligado de uma forma ou de outra isso faz parte é um dos pilares da indústria 4.0 o outro pilar da indústria 4.0 são as tecnologias disruptivas aí você me pergunta o que é isso o que é uma tecnologia disruptiva? a tecnologia disruptiva é uma tecnologia que ela em detrimento de outra ela substitui a outra sem ter chances de voltar vamos dar um exemplo aqui de uma tecnologia disruptiva Blockbuster e Netflix vocês estão vendo aí na imagem para quem não lembra gente Blockbuster foi foi uma das maiores empresas do mundo ela alugava e vendia fitas VHS depois chegou a alugar CDs DVDs também e até jogos games cartuchos depois CD e DVD de jogos e depois ela acabou para quem é mais recente nunca ouviu falar de Blockbuster tem um filme da Marvel chamado Capitã Marvel que no começo do filme a primeira metade do filme ela cai ela cai sobre uma loja Blockbuster que é uma referência direta aos anos 80 uma das maiores empresas de todos os tempos e olha só a Blockbuster desapareceu do mercado não existe mais a empresa que saiu por quê? porque surgiu uma tecnologia disruptiva chamada filmes e séries via streaming a Netflix e agora também a Amazon e várias outras que estão surgindo agora no mercado a Apple TV e várias outras estão substituindo substituindo totalmente as locadoras e corre o risco de substituir a TV aberta a TV aberta também se ela não conseguir se adaptar ela vai ter seus tempos contados algumas emissoras por exemplo uma Globo se eu não me engano a Globo tem o Globo Play ela já começou a investir no serviço de streaming a Recorte também tem seu serviço de streaming e várias outras o que caracteriza? como é que a gente sabe se é ou não uma tecnologia disruptiva? vou dar um exemplo se a Netflix ou por exemplo imagine que você entra em casa só a Netflix e a Netflix sai do ar alguém vai montar uma vídeo locadora para a gente alugar filmes novamente? respondam para mim se por exemplo você não tiver a Netflix alguns aí utilizam outros meios não tão legais para conseguir assistir o filme pela internet se você não tiver uma Netflix da vida de repente saiu do ar foi bloqueada e não existe mais vocês vão voltar a alugar vidas VHS no DVD? sim ou não? claro que não né? então isso meus amigos caracteriza uma tecnologia disruptiva outra tecnologia disruptiva antigamente não sei se a Mônica está me assistindo uma grande amiga minha Mônica trabalhou comigo no Senac o marido dela o Carlos o grande amigo Carlos ele é caminhoneiro e eu não sei ser caminhoneiro para lembrar disso não viu gente quando eu tinha carro no final da década de 90 daquele meu primeiro veículo lá em 1997 eu queria viajar para algum lugar a gente conseguia comprar um tal de Guia 4 Rodas alguém lembra do Guia 4 Rodas? Luciano se você estiver ouvindo aí Luciano você lembra do Guia 4 Rodas? alguém lembra? comenta aí gente boa noite Darlan seja muito bem-vindo Darlan olha só o Guia 4 Rodas era era essencial qualquer posto de gasolina qualquer loja que funcionasse em posto qualquer banco de revista você comprava o Guia 4 Rodas tinha Guia 4 Rodas para todo para todo o Brasil para Minas Gerais tinha Guia 4 Rodas de determinadas regiões Guia 4 Rodas para a praia Guia Guia Rodoviário específico para caminhoneiros e o que que aconteceu? entrou uma tecnologia disruptiva que acabou né? você lembra né Luciano? pois é eu já tive muitos Guias 4 Rodas Luciano você deve lembrar a gente não precisou usar né? mas é na década de 90 final da Libertadores de 1997 Cruzeiro Esporte a Cristal saímos eu você o Wilson não sei mais quem o seu velho deu rei para assistir a final do jogo lá em Belo Horizonte né? se a gente se perdesse o caminho não tinha o GPS hoje a gente tem o GPS o GPS é a tecnologia disruptiva que substituiu totalmente o Guia Rodoviário é uma tecnologia disruptiva? será que é de verdade? vamos analisar se de repente é o sinal de satélite e do GPS caíram alguém vai voltar para procurar um Guia Rodoviário para conseguir se encontrar em algum lugar? claro que não vou usar o Google Maps qualquer outro jeito não é? a tecnologia disruptiva é uma tecnologia que diz que como o próprio mundo diz ela tem uma uma reação de quebra não volta atrás outra tecnologia disruptiva mensagens antigamente para quem todo mundo aí imagina que deve você lembrar que isso não é tão antigo assim não é? você queria falar com alguém mandar uma mensagem você mandava um SMS ou então o máximo no MMS quero a imagem com licença beber um pouquinho d'água garganta ficando seca o SMS a gente conseguia passar uma mensagem para alguém não é? antes disso o SMS já era uma tecnologia disruptiva do antigo Pager ou do BIP só que hoje entrou o WhatsApp será que o WhatsApp o Telegram mas principalmente o WhatsApp é uma tecnologia disruptiva para mandar mensagem? vamos analisar ano passado de novo aconteceu o bloqueio do WhatsApp por se não me engano 48 horas alguém por acaso voltou a mandar SMS? gente pelo que eu saiba eu estava estudando com vários alunos na época até comentei com eles quem entendia mais tecnologia conseguiu uma forma de destravar o WhatsApp para conseguir utilizar ou quem não tinha essa facilidade passou a utilizar o Telegram o Telegram que todo mundo conhece mais pela opção pelo WhatsApp do que pela sua funcionalidade prática só que ninguém voltou a usar o SMS antigo ninguém procurou um telefone da Nokia para mandar mensagem para todo mundo outra tecnologia disruptiva que afetou diretamente o mundo como todo o Brasil as eleições as eleições eram como é que era para se eleger antigamente até antes de 2018 tinha os santinhos papéis cartazes aqui na imagem a gente pode ver um showmício artistas eram pagos com dinheiro público inclusive para fazer campanhas e campanhas que gastavam milhões e geravam lixo mais lixo e a gente percebeu em 2018 um presidente que foi eleito pelas redes sociais com a diferença gritante na quantidade de verba para conseguir se eleger se não tiver rede social você acha que vai voltar claro que tem muitos políticos que querem voltar as práticas antigas voltar a fazer panfleto por aí vai mas as redes sociais se tornaram a tecnologia disruptiva que não permite que as coisas voltem da forma como era antes outra tecnologia disruptiva como vocês podem ver aqui a esposa vai gostar dessa imagem ainda hoje a gente percebe que muita gente vai nos caixas eletrônicos pega fila em banco mas hoje com os bancos digitais eu coloquei a imagem do Agibank com os bancos digitais a gente não tem nem a necessidade mais de ir em banco lembra lá atrás quando a gente falava comentava sobre a gente comentava sobre os empregos que tendiam a acabar tendiam a se extinguir por exemplo caixa de banco detalhe importante tá gente acabando caixa de banco os gerentes também de contas físicas vão ser totalmente virtuais com isso vai acabar o emprego da faxineira do segurança né da empresa de segurança que pega os dinheiros no carro o banco pra guardar pra levar pra outros lugares e vai acabar também com aqueles comércios que dependiam daqueles trabalhadores do banco que viviam marmitex os restaurantes então essas mudanças ocorrem mesmo isso aí faz parte das coisas a diferença que está acontecendo de uma forma muito mais impactante né aqui ó olha que interessante essa frase de um outro empresário também que é o dono criador do Anubank o CEO do Anubank nosso objetivo é que nos próximos 10 anos já não exista nenhuma agência bancária no mundo essa frase gente foi dita por ele se eu não me engano em 2015 então ele está dizendo para 2025 será que é uma realidade isso que ele está dizendo? é verdade mesmo? será que em 2025 não vai ter banco mais? muitos podem pensar assim ah isso aí acho que ele exagerou meus amigos no ano passado não no ano passado não em 2018 o Bradesco fechou mais de demitiu mais de 5.500 pessoas e fechou mais de 500 agências pelo Brasil afora e o ano de 2018 foi um dos anos mais lucrativos para o Banco do Paradesco então essa tecnologia de dispositivo ela faz com que as coisas não tenham em volta o banco físico vai acabar mas não é motivo para a gente ficar desesperado a gente só tem que se adaptar e mais à frente eu vou falar das competências essenciais para a gente se adaptar aí uma informação interessante que está lá no filme lá tem uma tecnologia disruptiva também lá no filme mostrava a agricultura tradicional lá no Malawi no Sondaeste africano que era tradicional o pessoal plantava e colhia torcia para chover na época certa mas lá também tinha um clima um clima inconstante tinha ano que chovia tinha ano que não chovia eles sofriam com excesso de chuva que no filme mostrava lá que com o desmatamento das terras as inundações vieram destruíram toda a colheita no ano de 2001 é um ano que eles perderam toda a colheita na história do filme desculpa que eu estou dando spoiler para quem não assistiu mas ainda assim se você não assistiu vale muito a pena assistir baseado em história verídica e aqui na outra imagem a gente tem William Campamba esse aí gente é o ator que interpretou o menino mas tem um menino real William Campamba e o seu moinho de vento que ele criou a partir de produtos da sucata e do dinamo ele percebeu que o professor dele na história ele usava um dinamo atrelado a uma bicicleta quando ele pedalava acendia um pequeno um pequeno farolete e ele juntando um pedaço de sucata e o dinamo ele criou uma forma de fazer a sucção da água dos lençóis freáticos lá de Malawi e conseguia irrigar as plantações e resolveu meus amigos problemas de plantação que estavam deixando aquela região em polvorosa o menino de 14 anos de idade outro pilar outro grande pilar da indústria 4.0 é a inteligência artificial e aí muita gente fica até arrepiado quando ouve o termo inteligência artificial tem muita gente quando fala inteligência artificial aí já fecha os olhos e já imagina essa meu Deus do céu vai acabar vai aparecer o Terminator vai aparecer o Arno de Osnega do futuro lá o Terminator vai destruir toda a raça humana a gente sabe que não é bem isso né gente a gente sabe que a inteligência artificial ela claro ela também pode ser um problema mas é muito mais uma solução é nesse slide aqui vou mostrar pra vocês o IBM Watson que é a inteligência artificial criada pela IBM é depois é no período de 2014 2015 não lembro exatamente a data que ela processa uma quantidade absurda de informações o Darlan se estiver me assistindo você sabe que esse mundo novo da indústria 4.0 ele tende a fazer umas mudanças drásticas para a profissão do advogado vejam bem utilizando essa inteligência artificial Watson eles criaram uma inteligência artificial chamada Ross Ross é baseado tem esse nome por causa do personagem da série Sweets que é uma série com advogados lá esse Ross ele consegue fazer em cerca de 15 minutos processar dados através de sistema jurídico de fóruns e tudo online que uma equipe de 15 advogados conseguiu juntar em 3 a 6 meses então a profissão do advogado braçal vai sumir vai acabar se o mercado já estava saturado a tendência é que ele sature mais então fazer o Darlan um grande exemplo disso né Darlan ele já utiliza a tecnologia a favor dele e começa a investir muito bem na área de compliance e na área de redes de advogados compreendendo exatamente como que a inteligência artificial pode propiciar um mundo novo para essa relação de trabalho e de emprego ainda sobre inteligência artificial olha só aqui fala sobre o Watson que é uma plataforma de inteligência artificial para negócios com ele você pode descobrir informações ocultas se engajar de novas formas e decidir com maior confiança é o que aconteceu com o Watson e muita gente tem utilizado o Watson para mudar a forma de agir uma coisa que a gente tem que entender ainda sobre inteligência artificial que ela não é exatamente substitui o ser humano ela complementa o ser humano o recurso humano a inteligência artificial ela aprende ela entende ela interage ela raciocina só que ela ela junta os seus sistemas cognitivos com as coisas que são genuinamente humanas e os dois juntos conseguem fazer uma diferença e produzir muito mais aqui nesse slide a gente pode ver a parceria que ocorre de verdade hoje entre humanos e máquinas se os sistemas cognitivos da inteligência artificial voltados para as máquinas eles eliminam viés estão na linguagem natural localizam o conhecimento de forma mais rápida tem identificação de padrão de padrões tem aquela questão da aprendizagem da máquina e provém capacidade ilimitada de armazenamento de compreensão dos dados os seres humanos tem coisa que a máquina não consegue fazer que é o senso comum com vários vieses tem a questão ética moral por exemplo o termo compliance é entendido que atua muito com a relação da integridade ética e moral a questão da imaginação abstração e sonhos é claro não se engane a gente tem a inteligência artificial que consegue mensurar dados do mundo todo e conseguir criar uma música dos zeros vocês procurarem aí tem uma música zero criada como se fosse a música dos Beatles mas criada totalmente por inteligência artificial musical você ouvir a música você vai falar não é possível isso aí John Lampo ou Markartney deve ter já cantado feito essa melodia lá e alguém copiou inclusive a voz dele mas não é real pode procurar aí música dos Beatles inteligência artificial vocês vão achar empatia e compaixão também é uma coisa genuinamente humana a questão dos dilemas para onde que eu vou qual é o melhor caminho a seguir qual que é a ética e a generalização o ser humano também consegue generalizar muito então entre erros e acertos essa parceria entre humanos e máquinas está mudando o mundo e compõe um dos grandes pilares da indústria 4.0 agora essa indústria a inteligência artificial gente ela gera quantidade absurda de dados olha só esses dados dessa pesquisa que eu trouxe aqui para vocês nesse gráfico a gente pode perceber ali a quantidade de dados que são gerados através de sensores de imagens multimídias as fotos que a gente manda todo dia pelo pelo whatsapp pelo instagram pelo facebook pelo linkedin né esses dados eles insomem eles ficam armazenados e a quantidade de dados foi cada vez aumentando mais aqui dá para a gente perceber que em 2010 a quantidade era mínima olha como a quantidade de dados vai aumentando nessa sequência do gráfico que cai logo aí ao lado aqui está dizendo o seguinte 80% dos dados produzidos são não estruturados tornando-os invisíveis aos computadores limitando seu uso ou seja tem uma quantidade absurda de dados gerados hoje que não são analisadas e se essa reportagem do ano passado está dizendo que esse ano 1,7 megabytes de nova informação será criada por segundo para cada ser humano do planeta além de dizer que vão ser gerados cerca de 44 zettabytes vocês tem ideia do que é isso gente aí entra o último e importantíssimo pilar também da indústria 4.0 que é o big data ou big data na forma em português comum o que é o big data é a reunião e a compilação análise e transformação de informação de dados em conhecimento de todos esses dados de crescimento exponencial que são gerados não se enganem tem muitas empresas que já conseguem absorver esses dados e gerar produtos vender produtos lembro da história que eu contei para vocês de quando vocês estão procurando pela internet de repente aparece na rede social a propaganda daquilo que vocês estavam procurando e vocês falam que coincidência nada de coincidência isso aí são algumas empresas por exemplo o Facebook não é? que também é dono do Instagram que já utiliza esse conceito de big data muitos e muitos anos e isso o big data gente o big data tem importância vital para os negócios de todos os portos para bancos ele gera informações em tempo integral de como que a pessoa gosta de gastar do que ela precisa qual o tipo de ação mais interessante a propaganda que aparece para ela quando o gerente o gerente se tiver alguém de banco além da minha esposa dá um oi o gerente recebe informações o tempo todo de clientes potenciais para cada tipo de produto o governo necessita dessas informações também surgiu recentemente uma pesquisa liberada pelo Senado pelo Congresso para avaliação do público com relação à redução de cursos para o Sistema S inclusive gente voto não que o Sistema S é crucial para a nossa economia eu estudei no Senai na década de 90 já ministrei cursos para inúmeros alunos que se formaram nos cursos de técnico de administração de várias outras capacitações que hoje estão no mercado de trabalho só estão por causa do Sistema S então se tem uma das coisas que realmente funciona aqui nesse nosso país é o Sistema S então o governo está utilizando informações para analisar se vale ou não a pena reduzir os recursos que vão direcionados para o Sistema S manufatura também utiliza isso por exemplo como que as empresas as fábricas sabem a quantidade de camisas PMG de determinada cor para conseguir fabricar para não perder vão fabricar roupas que ficam estocadas e são jogadas fora através de dados de um Big Data que consegue informações para eles sobre as compras que estão sendo feitas educação também o Senac por exemplo utiliza muito bem a inteligência artificial Big Data para conseguir entender o que o mercado precisa e inovar inclusive a metodologia de ensino hoje no Senac gente nós utilizamos lá uma metodologia de ensino totalmente diferenciada que é uma metodologia de desenvolvimento de competências específicas do Senac que trabalha com o que acontece de verdade no mercado ao invés da gente avaliar com nota de uma 100 a gente avalia o comportamento as competências conjunto de conhecimentos habilidades atitudes e como que a gente consegue absorver esses dados do mercado através do análise de Big Data saúde também olha só gente a gente está vivendo um tempo de pandemia esse tempo de pandemia aí nesse período de pandemia do coronavírus as informações chegam em tempo real infelizmente a gente vê que muita gente joga a compra né tenta tentar ganhar dinheiro com a situação o Ellen acabei de ver sua mensagem viu Ellen boa noite boa noite Fanny também Elisângela boa noite Bruna olha só gente a gente está percebendo que muita gente tenta se aproveitar desse momento conturbado da humanidade para ganhar dinheiro mas a gente percebe também como a saúde está usando informações em tempo real de várias partes do mundo para conseguir encontrar uma cura uma solução viável para encontrar medidas restritivas que consigam fazer com que as coisas funcionem e agora por exemplo o governo está com um pepino gigantesco nas mãos vai conseguir ter que pagar vai compensar pessoas pagar algumas pessoas lá que estão desempregados estão no mercado de trabalho informal com 600 reais por pessoa e para pais e mães de família que moram só com seus filhos e são desempregados até cerca de 1.200 imagina a quantidade de trabalho hercúleo para conseguir gerar esse dinheiro e passar o dinheiro da forma correta para cada um para sondar quem são essas pessoas isso aí só é possível por causa da inteligência artificial e do big data que consegue fornecer essas informações e para o varejo também as vendas são essenciais hoje o e-commerce que até 2017 compreendia ser cerca de um terço das vendas do país com essa pandemia estão se tornando quase 5% imagina quando acabar essa pandemia a quarentena acabar e terminar o mundo que a gente vai ver é um mundo totalmente novo em que as vendas a varejo pela internet o e-commerce vai mudar totalmente o panorama imagina por exemplo quem não se adaptou agora um pouco antes dessa pandemia com a quarentena com o fechamento não sei de onde você fala mas aqui na minha cidade em Patinga em Minas Gerais foi feita a quarentena e a suspensão de todos os negócios que não são considerados essenciais imagina aquele pequeno restaurante que ainda não tinha se adequado à realidade nova do mercado começou a trabalhar com e-commerce tem certeza que aqueles que conseguiram sobreviver a isso vão querer se adaptar e o Big Data é importantíssimo para isso empresas com net shows e várias outras e bancos e lojas Magazine Luiza e várias outras Martins elas ligam trabalham com uma grande rede de dados para saber o que fazer aqui eu trouxe alguns exemplos de uso do Big Data gente que é a MapLink que é um software de rastreamento por satélite que usa dados de mais de 400 mil automóveis de São Paulo então olha só gente ele consegue prever a questão de trânsito trânsito mais lento mais complicado consegue prever a quantidade de carros exatas que vão passar em determinado local e consegue perceber até o comportamento dos motoristas de acordo com essa quantidade absurda de dados que são compilados e transformados em conhecimento a Nike é uma empresa do rumbo energista que ela fez uma integração de software que é usado durante a corrida com as redes sociais ou seja os atletas que usam um calçado especial com software ela fez uma análise desse calçado com as redes sociais e com isso ela conseguiu ter uma campanha de marketing muito mais adequada vocês acham que a Nike e a Adidas também estão no mercado à toa ou até hoje diante de tantas marcas que surgem elas usam muito bem essa grande absurda rede de dados que é o Big Data e transformam em conhecimento para conseguir fazer aquelas propagandas que tocam lá no fundo da alma de seus clientes potenciais e essas mudanças gente ocorrem em ritmo cada vez mais rápido que a gente chama de ritmo exponencial vejam bem de 1784 para 1870 levou quase 100 anos de 1870 para 1969 levou também quase 100 anos mas de 1969 para 2013 essa redução houve uma redução drástica desse ritmo e a gente não sabe como vai chegar a quinta revolução industrial e essas mudanças elas afetam o nosso modo de ser nosso modo de nosso modo de trabalhar e entender a relação de emprego e trabalho que muito me desculpe quem ainda sonha com emprego já tá gente a gente está num mundo que vive através de trabalho muitos falam nossa quem dera se aqui fosse como os Estados Unidos nos Estados Unidos não existe emprego existe trabalho ou seja a gente vai buscar não emprego buscar ter um grau maior de empregabilidade para você ser uma pessoa que está antenada com o mercado porque o mundo mudou o mundo é muito complexo e a gente entra no conceito de mundo VUCA o que é mundo VUCA gente esse conceito do mundo VUCA ele surgiu na verdade em na década de 80 no final da Guerra Fria nos Estados Unidos ele tinha um poder hélico muito maior que o da União Soviética na época que ele se torna a Rússia só o que acontecia ele achava que para ele a guerra estava ganha só que eles perceberam que não era bem assim apesar do poder bélico da superioridade do poder bélico americano ele não conseguia vencer as guerras de forma tranquila viu o que aconteceu agora na Síria né o mais que os Estados Unidos tenham intervido não adianta nada se tem um um exército inimigo lá com uma criança que armada com bombas pessoais vai lá e explode as guerras não são ganhas mas só com soldados são ganhas por tecnologia por meio de drones então esse mundo todo esse mundo totalmente diferente que a gente chama de mundo VUCA que é um termo que começou no exército americano mas no início dos anos 2000 ele foi adaptado para o mundo dos negócios ele nada mais é que um anacroma de quatro palavras em inglês VUCA que é V de volatilidade volately que mostra que o mundo vive sob uma natureza volúvel e com dinâmica das mudanças a gente está vendo isso agora não é com essa mudança essa pandemia do Covid-19 a gente está percebendo que as coisas não eram o que a gente pensava que pensou a gente muitos esperavam que a economia agora no Brasil no mundo todo mas no Brasil especificamente fosse crescer de forma gradual ainda baixa mas de forma retumbante a gente está vendo que tudo mudou se a gente agora conseguir manter um PIB metade do que estava previsto para esse para esse ano a gente ainda vai estar feliz se a gente chegar a esse ano com essa economia dessa forma a gente vive um mundo muito volúvel as coisas muito mais rápidas as mudanças são exponenciais a gente também vive num tempo de incerteza no caso no mundo VUCA no português seria o mundo VICA mas utiliza-se VUCA por causa da palavra incerto que é a falta de previsibilidade de probabilidade surpresa e ciência de perpetracidade e hesitação na compreensão das questões e eventos no filme vocês perceberam que no filme que a gente assistiu tinha também esse mundo VUCA já existia a globalização trouxe esse mundo VUCA esse mundo certo para a gente o filme se passa o menino que descobriu o vento se passa a história dele se passa em 2001 lá no começo do filme o menino está com os amigos lá ouvindo rádio antes do jogo de futebol eles ouvem um ataque às torres gêmeas no dia 11 de setembro de 2001 para eles eles nem se importavam não se importavam do que estava acontecendo tanto é que eles ouviram para lá e falaram muda de canal aqui eu quero ver o jogo eu queria ouvir o jogo de futebol se não me engano lá mas aquele ataque em um setembro gerou uma crise mundial que afetou diretamente o governo de Malawi Malawi fica perto de Moçambique e de outros países lá eles foram totalmente afetados então o governo não teve como mandar recursos e ajudar realmente o povo de Malawi que estava morrendo de fome então nós vivemos um mundo incerto incerto a gente não sabe o que vai acontecer amanhã então se fazer por exemplo você faz o planejamento o planejamento tem que ser feito viu meus alunos a gente está estudando sobre planejamento estratégico o planejamento sempre terá que ser feito se com o planejamento há incertezas imagina se a gente não planejar das formas adequadas não é? o outro termo lá é a complexidade do mundo que diz respeito às múltiplas forças e questões distintas que cercam o ambiente organizacional tudo hoje é muito complexo o mundo é muito complexo a gente hoje não tem certeza de nada antigamente a gente criava estereótipos que já não faziam sentido na época por exemplo toda pessoa que usa óculos ela é inteligente isso é um estereótipo tinha um estereótipo ridículo também falava que tola loura é burra quem dera se a gente fosse burro como Xuxa Barimeneguel Eliana e outras grandes mulheres aí que tinham inteligência fora do comum e conseguiram mudar totalmente o mercado que a gente conhece para o bem ou para o mal as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina o preço a subida do preço do dólar que hoje estava hoje até o final do dia 5 reais e 32 centavos hoje no dia 4 de abril de 2020 ela muda totalmente a relação de compra de produtos como se não bastasse a pandemia e os problemas que vão ser gerados pela quarentena em março ainda tem o preço do dólar que vai fazer aumentar o preço da farinha de trigo e a farinha de trigo é resultado do pão o pãozinho que a gente compra na padaria e vai aumentar não é só por causa da quarentena não é por causa da economia mundial também e também tem a questão da ambiguidade que esse estado de turvação da realidade é por fusão de causa e efeito hoje é tudo muito muito gente o amigo Alceu esteve ouvindo esse ano eu coordenei eu coordenei o Enem pelo segundo ano e a gente viu coisas interessantíssimas acontecendo gente eu estou vendo aqui a Ariadne tudo bem Ariadne seja muito bem-vinda Ana Clara obrigado Ana Clara você é show também viu Ana Clara obrigado olha só nesse mundo ambíguo em que a gente vive tudo muda a questão de sexo eu não tenho nada contra isso não mas a gente tinha que tomar todo cuidado do mundo com relação a orientação sexual dos nossos alunos lá das pessoas dos participantes do processo o que temos hoje no mundo social hoje então a gente pode mensurar entre homem e mulher no mundo independente de questões religiosas políticos e partidárias é uma realidade que a gente não tem como fugir se você é comerciante você quer abrir uma empresa você tem que entender que o mundo é muito ambíguo as coisas são muito diferentes politicamente correto mas que alguns não concordem com ele é uma coisa que é atual e a gente tem que aprender a lidar com ela no campo da igreja eu sou membro da igreja Batista Nacional de Ipatinga nós temos que saber lidar com todas essas relações inclusive com outras crenças outros costumes a gente tem que aprender a conviver nesse mundo amigo que a gente vive a gente não precisa de concordar a gente tem que aprender a respeitar e essa ambiguidade em que estamos ela afeta diretamente as nossas relações trabalhistas e nossas relações empresariais nossos negócios como um todo gente e como lidar com o mundo vulca eu trouxe algumas características do mundo vulca e as soluções primeiro como lidar com a volatilidade do mundo vulca a volatilidade a gente usa também o outro V que é o V de visão se o mundo é muito volátil a gente não sabe quando as coisas vão mudar e não sabe a abrangência que as coisas têm a gente tem que ter uma visão além do alcance hoje de Tandera Luciano deve estar aí o Darlano deve lembrar disso hoje de Tandera visão além do alcance meus alunos de tempos antigos também devem lembrar que eu sempre fomento sobre isso a dos Thundercats então a gente tem que ter uma visão além do alcance tem que ter uma visão analítica de todo o processo se a gente tem incerteza certa lei a gente tem o outro U que é o understand o entendimento se a gente não sabe como que são as coisas a gente não tem certeza do que vai vir à frente a gente tem que buscar através das novas tecnologias de inteligência artificial do Big Data entender qual que é a tendência que o mercado tem para que a gente consiga atuar antes de ocorrer para que a gente crie planos A B e C para conseguir entender e tentar prever o que possivelmente pode acontecer se tem a complexidade como característica do mundo atual a gente tem outro C o C de Clarity que é a clareza se o mundo é muito complexo a gente como profissionais como empresários como donos do negócio como donos da rede de ensino como professores como é o caso palestrantes ou advogados como Darlan e qualquer que seja a profissão a gente tem que ter clareza nos negócios no meio da complexidade a gente tem que conseguir enxergar a luz e conseguir entender os padrões que há em meio daquela complexidade para conseguir entender dentro da complexidade padrões de como conseguir atender as novas realidades desse mundo e principalmente no campo da ambiguidade que é tudo muito ambíguo muito ágil as mudanças são absurdamente constantes e inesperadas nós temos que ter um outro A que é o A da agilidade temos que ser muito mais ágeis conseguir ter acesso a informação o tempo todo e transformar informação e conhecimento e é por isso que o mundo VUCA tem tudo a ver com essa indústria 4.0 e aí agora eu vou comentar com vocês sobre as competências necessárias para esse mundo VUCA ok gente? olha só gente nesse mundo VUCA a gente como profissionais como pessoas como donos do próprio negócio não importa a sua profissão a sua área de trabalho a sua área de ensino não importa o futuro que você quer ter talvez a sua profissão nem exista mais daqui a 5 anos como a gente viu nas reportagens são muito reais talvez o emprego em que você esteja hoje esteja fadado a ser chimp porém a gente pode encontrar no meio desse turbilhão de coisas de todo esse aprendizado que a gente teve até agora e do que a gente consegue enxergar atualmente as competências que o mercado exige o que as empresas esperam de você de nós de todos nós nesses próximos anos e aí eu vou fazer uma análise breve bem interessante sobre as competências necessárias para a indústria 4.0 ok? a primeira dessas competências meus amigos é eu coloquei até aqui o conceito de competência que é o conhecimento a mistura de conhecimentos que eu saber de habilidades que eu saber fazer e de atitudes que eu querer fazer isso tudo aí gera o que a gente chama de competência que é o conjunto de conhecimentos de habilidades de atitudes que caracteriza a aptidão de uma pessoa para cumprir determinada tarefa só para dar um exemplo claro antigamente colocasse na vaga de emprego lá o Excel você tem um curso de Excel é só o conhecimento e talvez a habilidade agora você colocar um aluno de uma vaga de emprego saber elaborar saber trabalhar elaborar e modificar planilhas para controle de relatórios de de vendas e de comportamento de clientes de acordo com as necessidades do mercado isso é uma competência que exige conhecimento em Excel a habilidade em manipular e aprender e utilizar as ferramentas que o Excel tem e a atitude para conseguir modificar quando for necessário é a proatividade isso que é o conceito de competência não é só saber a gente vive hoje na era do conhecimento mas competência é muito mais que o conhecimento e aí quais são as competências a primeira delas que eu coloco aqui para vocês é flexibilidade e resiliência na palestra passada eu falei sobre liderança falei muito bem sobre resiliência a questão do bambu e da árvore assistam lá a palestra anterior para vocês verem como é que é interessante esse termo mas ela diz muito respeito a você estar flexível às mudanças que surgem no mercado mas ser resiliente a elas por exemplo só sobrevivem os mais fortes antigamente falava-se isso na época do Velho Oeste lá na indústria na época da indústria 2.0 mas essa é uma realidade atual só vão sobrar e crescer e sobreviver as empresas que forem resilientes que tiverem se preparado para as mudanças para esse período caótico e conseguirem crescer com as dificuldades no filme a gente viu isso viu lembra no filme aqui gente olha que interessante eu trago a foto real do William esse é o William vocês procuram na internet vocês vão ver a foto dele real mostra ele é utilizando criando o dínamo criando o precursor do moinho de vento dele lá utilizando a bateria e ali ele montando seu primeiro moinho de vento utilizando a energia eólica né através de uma bicicleta de dínamo o que que aconteceu com o jovem o jovem William o William ele no meio daquele caos todo mundo com fome a família dele morrendo de fome assaltou assaltaram todo no filme vocês assistirem desculpem perdoem quem assistiu o filme pelos spoilers aí né mas o spoiler também é a história real da que aconteceu lá em Malawi no filme eles assaltaram pegaram um pouquinho de estoque que tinha lá na família do William e o William no meio daquele período daquele caos todo mundo morrendo de fome ele também morrendo comendo uma vez por dia olha lá ainda assim ele foi resiliente ele quanto mais a coisa ficava difícil mais ele se superava e queria crescer e insistia até que ele e os amigos insistiram em pegar o pai pegar o único bem que o pai dele tinha que pra gente parece uma coisa simples né mas a bicicleta é o único bem que o pai dele tinha além da casa não tinha terra mais e ele insistiu acreditou naquela história conseguiu convencer pessoas que ajudaram a ele a convencer o pai dele e com um quadro de bicicleta e alguns materiais algumas sucatas velhas lá e um dínamo de uma bicicleta lá ele conseguiu construir um rio de vento que salvou a família e o povo do Malawi e que hoje está mudando totalmente a vida de todos aqueles naquela região outra competência formação multidisciplinar foi-se o tempo que as pessoas tinham que se formar e ser especialistas eu vivi essa época viu gente eu vivi uma época que eu fiz estágio no Osiminas em mil não dois mil não mil novecentos e noventa e quatro fiz estágio no Osiminas lá e eu lembro que naquela época estava começando a mudar ainda estava dentro da indústria o 3.0 mas os computadores estavam substituindo as máquinas tradicionais e muitos humanos eu lembro que tinha muitos senhores lá muitas pessoas trabalhavam lá e se recusavam a mexer no computador ainda mexiam em máquina geográfica você acha que as pessoas continuaram? sumiram os especialistas foram acabando e hoje mais que nunca a gente precisa de ter uma formação multidisciplinar aí dentro da formação multidisciplinar tem algumas competências dentro dessa competência tem outras essenciais uma delas é a oratória gente eu sei que muita gente não gosta de falar em público mas eu entendo que oratória é muito mais que falar em público oratória é a arte de se fazer entender de transmitir conhecimento através das palavras não só ditas mas escritas digitadas desenhadas é se fazer entender e mais do que nunca a gente precisa de oratória no filme o William precisou de oratória com certeza né se o William ele não conseguisse tivesse um poder de persuasão em uma oratória tal que convencesse as outras pessoas e o pai dele sobre um negócio provavelmente a gente nunca tinha ouvido falar de William ele ia ser só uma ele e a família dele seria só dar mais dados estatísticos de pessoas que morreram de fome no continente africano simples assim foi a oratória dele um dos meios para que a evolução acontecesse então meus amigos a oratória é essencial além da oratória temos outra competência importantíssima que é a competência de entender e utilizar a tecnologia a seu favor olha só nesse dia gente nessa semana começaram por causa de uma liberação pelo MEC Mônica tudo bem Mônica Lígia tudo bem Lígia obrigado Gil também acho ótimo tema obrigado Mônica pelo feedback olha só gente as aulas do SENAC de várias universidades e escolas começaram de novo e a gente teve que se readaptar e utilizar a nova tecnologia para fazer aulas online eu mesmo nunca dei aulas online coincidentemente aproveitando essa quarentena eu dei início ao meu projeto de dar palestras online e dei minha palestra minha primeira palestra que eu chamei de bate-papo ao vivo foi no dia 25 de março quarta-feira quarta-feira agora desse ano sobre liderança e agora eu estou dando minha segunda palestra online mas quinta-feira passada agora eu já dei uma aula online utilizando a plataforma que o SENAC adquiriu a custa altíssima especificamente para propiciar aos nossos alunos que eles não ficassem parados nesse meio tempo muita gente fala poxa é difícil complicado mas é essencial a gente precisa se adaptar a essa nova tecnologia que senão a gente vai sair do mercado você precisa adaptar-se às redes sociais ah eu não gosto de facebook internet não só que sim de gt em todas as redes sociais mas pelo menos o linkedin é necessário a gente vai falar mais disso adiante tá Eric obrigado Eric pelo seu feedback também viu então ó nós precisamos de nos adaptar às novas tecnologias isso é essencial outra competência são os novos idiomas nós precisamos saber novos idiomas inglês meus amigos o inglês não é uma algo a mais um pulso inglês já é básico há um tempo atrás eu diria que o o esqueci o nome da língua não da língua chinesa perdoem mandarim mandarim é uma língua essencial há um tempo atrás começou a não ser tão relevante mas hoje provavelmente após a pandemia vai ser mais do que essencial o espanhol também estão sendo retomadas as políticas voltadas para o Mercosul então o espanhol vai voltar a ser relevante conhecer e absorver novos idiomas é essencial o inglês não é um plus não é um plus é básico e gestão de pessoas quem é o líder que consegue sobreviver nesse mundo agora que a gente vive se não souber gerir pessoas ah, mas eu não sou líder não quero me tornar líder é errado vejam bem a liderança é um caminho inevitável para o sucesso da sua carreira independente da área que você atua e ser líder é lidar com pessoas saber gerir pessoas é essencial eu fiz um MBA excelente no Senac fiz com minha esposa com a esposa Jaqueline com a minha cunhada Ludmila não sei se ela está aqui online assistindo e com vários amigos meus também que fizeram MBA eu fiz um MBA em gestão estratégica de pessoas no Senac tem até inscrições abertas dentre eles tem outro MBA mas entender como lidar com pessoas é essencial para você conseguir sobreviver nesse novo mundo o VUCA da indústria 4.0 e também os skills internacionais o que é isso gente? skills são habilidades que a gente tem que ter que temos que absorver que o mundo exige não só que nosso Brasil nosso estado nossa cidade exige porque por exemplo tem um primo meu lá de Jerusalém em Apim o Antônio Marcos o outro primo Alessandro os dois eles trabalham com mel e eles vendem mel fabricam mel e tudo mais e daqui a um tempo eles vão estar exportando mel e aí eles tem que entender como age o mercado fora daqui do Brasil para conseguir entender e satisfatória de forma satisfatória fazer o marketing entregar aquilo que o cliente precisa skills internacionais importantes entender como funciona o mercado europeu como é que funciona no mercado asiático que o mundo é totalmente diferente imagina o mercado de carnes brasileiro para conseguir exportar para o mercado indiano muita gente acha que o indiano não come carne não é bem assim né gente tem vários lugares tem lugares lá que não come carne de boi que a vaca realmente é sagrada mas tem uns que comem a carne também mas você tem que entender criar novas habilidades skills internacionais e por último participar de simpósios de convenções busque palestras como essa na internet leia a gente tem que ter a tecnologia à nossa disposição gente infelizmente eu percebo que muita gente ainda não entendeu isso muita gente não compreendeu que as tecnologias que a gente tem à nossa disposição elas são essenciais para a gente aprender mais para a gente ter essa formação multidisciplinar que é uma das competências atuais do mercado na minha época eu gosto de começar isso gente que eu sou nostálgico de algumas épocas mesmo para procurar alguma coisa a gente tinha que ir em enciclopédia né enciclopédia Barça Delta Universal comenta aí quem lembra dessas enciclopédias antigas a gente procurava uma palavra por exemplo é Tatu Bola aqui no Brasil você tinha que procurar lá na letra T achar achava a imagem lá do Tatu Bola você via tinha até foto alguns coloridos outros preto e branco né com o nome original habitat dele aí você tinha que fazer o trabalho você não tinha como tirar foto ou procurar não tinha nada disso não você colocava um papel de seda para desenhar se você não tiver essa habilidade de desenho e fazia tudo manual daqui a dois cinco meses você procurava de novo a informação você tinha que pegar o mesmo procedimento hoje gente quer procurar Tatu Bola você não precisa nem saber a ordem alfabética que a gente aprende lá nos primeiros anos de escola você pega no Google e digita TA já vai aparecer o Tatu lá TAT já vai aparecer o Tatu você diga Tatu aí aparece um monte de tipo de Tatu você clica em Tatu Bola você vai ver tudo sobre o Tatu notícias sites se surgiram notícias sobre um Tatu Bola que mergulha e que salta montanhas que voa agora no Japão nesse exato distante em alguns segundos você está recebendo o seu WhatsApp aí a gente tem acesso a tanta coisa superflua né desculpe para quem gosta viu gente mas tem gente que paga nesse tempo de quarentena ele está pagando pay per view para assistir 24 horas Big Brother Brasil me perdoe quem gosta aí tá mas você podia estar aproveitando muito bem esse tempo aí o Luciano já usou muita barça né eu também já usei muita e o Manac Abril alguém lembra do Manac Abril aí Manac Abril depois chegou ainda tem CD né Manac Abril muito bom muito bom agora como eu estava dizendo por que a gente não usa esse tempo que a gente tem agora na quarentena por exemplo para a gente aprender mais eu falo sempre para os meus alunos gente Excel é ouro no mercado aprendam Excel façam curso se eu não me engano em julho estava previsto um curso para Excel de Excel no Senac nas inscrições se eu não me engano se tiver alguém do Senac aí se informe se as inscrições estão abertas ainda mas a internet tem milhares de vídeos aí falando exatamente sobre todo tipo de coisa que você pode buscar sobre liderança tinha uma palestra que eu dei sobre liderança agora é sobre dos 4.0 olha só gente para conseguir ministrar essa palestra para vocês eu tive que aprender num fim de semana sobre um programa chamado OBS Studio que é um programa pelo qual eu consigo transmitir informação transmitindo através do Youtube e utilizando slides do PowerPoint e o vídeo que eu estou fazendo agora não sabia nada disso não aprendi em dois dias a manipular estou utilizando isso na igreja lá também para fazer os cultos online nesse período de quarentena então a gente é capaz de qualquer coisa só que a gente tem que criar o hábito de querer buscar coisas diferentes e aí que está a diferença quem faz isso de verdade espero que seja você ainda sobre formação multidisciplinar o que dizia disse Alvin Toffler o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever mas aquele que não consegue aprender desaprender e reaprender essa frase tem tudo a ver tanto com a indústria 4.0 quanto com o mundo vulco em que vivemos outra competência importantíssima visão técnica e sistêmica de processos por mais que você tenha que ter uma formação multidisciplinar lembrando a formação tem que ser focada naquilo que você quer para a sua vida eu não vou entrar aqui nessa palestra específica mas mais para frente eu vou dar uma palestra sobre carreira e sucesso que tem a ver com marketing pessoal também que eu vou explicar esses detalhes para você também como você vai criar um propósito de vida e estabelecer sua carreira sua visão a missão antenada aos seus valores e conseguir enxergar lá na frente qual a carreira qual os cursos que você tem que fazer mas essa competência já é atual a gente tem que ter visão sistêmica e técnica de processos e aí a gente tem que buscar na contramão da ideia da formação multidisciplinar a gente precisa de ter essa visão sistêmica e especialização o que é isso? mas você tem que ter uma formação ampla que abra oportunidades para todos os lados a gente também precisa de se especializar em algumas coisas antenadas no mercado por exemplo eu acabei de citar que o Excel precisamos aprender Excel e Excel já está ficando até datado a gente precisa saber utilizar as ferramentas que a gente tem à disposição a gente tem ferramentas do Google nas redes sociais a nosso favor quem tem comércio por favor aprenda sobre marketing digital ano passado eu dei uma palestra muito interessante sobre marketing digital para a empresa que procurou o Senac lá pelo Senac foi a Autogiro ela mandou vários vendedores e profissionais de tecnologia da área de vendas e da área de TI vai aprender comigo lá como utilizar as redes sociais a favor eu fui dar aulas olha só gente como utilizar o Instagram e o Facebook para vender se antes lembra desse mundo VUCA ou VUCA no Brasil que é tudo constante e muda tudo a todo tempo esse mundo volúvel ambíguo complexo mais do que nunca isso tem acontecido até nas redes sociais até pouco tempo atrás todo mundo buscava uma comunidade curtidas hoje a gente não consegue ver uma quantidade de curtidas de uma pessoa aqui ou a colar uma empresa aqui ou a colar então hoje o mercado a marca digital busca engajamento aprenda sobre isso tanto para a sua carreira quanto para a sua empresa ainda dentro desse contexto dentro da visão técnica desses tempos de processos gestão de projetos aprender a lidar com projetos a planejar a botar o projeto em funcionamento e os alunos conhecem muito bem que eu repito essa vida toda com eles não é? o que é o ciclo PDCA gente? não é só administrador que tinha que saber lidar com isso gente planejar executar executar vocês lembram? PDCA PD to plan planejar D de to do de executar de fazer C de to check checar e A de to act agir a gente tem que aprender a gerir nossos projetos criar o planejamento do que a gente quer se tornar e colocar a nossa vida como se fosse um grande projeto qualquer que seja a sua área de trabalho a sua área de gestão sua profissão você tem que aprender a gerir projetos da sua vida e para a sua empresa planejamento estratégico mais do que nunca dentro da gestão de projetos a gente tem que aprender a se planejar estrategicamente temos que ser estrategistas para que a gente não se perca no meio desse mundo vulcan nesse mundo complexo e ambíguo e temos que nos adaptar ao mercado essa adaptabilidade ao mercado gente é também uma visão sistêmica de processos e é de novo o olho de Tandero como mostra a imagem outra competência foco em tomada de decisões claro que o líder mais do que nunca tem que ter esse foco em tomada de decisões mas ele é muito mais complexo do que se imagina para tomada de decisões por exemplo a gente tem que ter senso crítico o que a gente acha esse negócio de senso crítico senso crítico meus amigos a Ariagem comentou viu gente temos os 5 cursos de Excel que está guardado para setembro o curso vai ser realizado se eu não me engano aos sábados para quem trabalha ou estuda à noite tá o Walter está dizendo aqui que tinha outra visão né depois que começou a ter aula comigo minha visão obrigado Walter que bom que bom Walter que eu estou conseguindo trazer isso para vocês olha só gente senso crítico é o que saber entender e criticar e quando eu falo criticar gente é que pelo conhecimento a gente passa a ser crítico de determinadas coisas e passa a se incomodar com aquilo que está errado quem já foi meu aluno aí de curso de assistente administrativo de técnico de administração quando eu dei aula por exemplo sobre sobre vitrinismo né que a gente usa o termo agora de visual merchandising passou a ser tem um senso crítico terrível com relação a com relação a vitrines a gente passa por alguns lugares em algumas lojas no centro ou no shopping a gente fica arrepiado né esse é o senso crítico senso crítico só existe quando a gente tem conhecimento pra gente quando a gente adquire realmente conhecimento aí a gente passa a ter esse senso crítico então para tomar a decisão essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter ainda sobre voltando pro foco da tomada de decisões a gente também tem que ter o foco em soluções quando por exemplo a gente vai tomar decisão muita gente pensa em mil coisas a gente tem que aprender a encontrar a solução tem que ser proativo pra não ficar reclamando mastigando o problema mas enxergar o alvo como que a gente resolve o problema o foco em soluções gente é uma competência difícil de adquirir por quê? porque a gente tem a tendência a querer acalmar os ânimos e apagar o fogo sem ir diretamente no foco do incêndio pra quem já teve aula comigo sabe a história lá do Paulão né lá da Telemig o Luciano um dia eu vou bater um papo com o Luciano pra ele lembrar essa história gente o Luciano Maduro que talvez esteja ainda que está aqui assistindo a palestra ele trabalhava comigo lá na Telemig aquela história que eu contei do Paulão um dia vocês podem perguntar pra ele se é verdade então a gente tem que quando atende um cliente por exemplo a gente tem que buscar uma solução pro problema não está querendo ser o calmo e o ânimo e na tomada de decisões a gente tem que ser decisivo e por último a capacidade analítica a gente tem que ter uma capacidade técnica analítica pra que a gente consiga enxergar além das nossas emoções pessoais essa capacidade de analítica é uma competência essencial nesse mundo novo dessa indústria 4.0 pra gente chegar a soluções rápidas porque a solução rápida é uma solução que gera agilidade que é a forma que a gente consegue combater a ambiguidade lá do mundo vulgar se vocês se lembrarem bem outra competência é a inteligência emocional gente inteligência emocional é essencial gente pra qualquer profissão pra você que está desempregado está procurando emprego pra você que está passando por um momento difícil e precisa encontrar uma luz no fim do túnel pra você que trabalha e não sabe o que vai ser do seu futuro no mercado de trabalho tem inteligência emocional que são analisados em toda e qualquer entrevista de emprego de empresa que sabe fazer isso processos seletivos por exemplo isso é muito bem analisado e aí dentro da consciência da inteligência emocional a gente tem o primeiro competência que é a autoconsciência o que significa essa autoconsciência autoconsciência tem a ver com a consciência do que você é de onde você está do que você precisa melhorar isso o Luciano comentou que está aí viu o Luciano a história do do Paulão não vou falar o apelo dele aqui né mas é uma história bacana do caso do antigo 145 e dos impulsos além da franquia viu na conta 70 passados muito aperto igual eu passei também é uma história que eu sempre conto em sala de aula para os alunos depois a gente bate papo sobre ela então gente tem a questão da autoconsciência que é estar consciente do que está acontecendo ao seu redor e com você tem a questão da autorregulação saber se regular saber até onde você pode ir o que você deve fazer onde controlar suas próprias emoções tem a questão da motivação que motivação gente é acima de tudo pessoal claro que como líder você pode criar um ambiente motivacional que permite que as pessoas se motivem mas imagina agora nesse tempo nesse mundo vulca piorar mais complicado ainda pela pandemia do coronavírus esposa anti-aula mais complicado para essa pandemia do coronavírus imagina como que um líder vai conversar com seus liderados sobre o novo mundo sobre essa nova realidade sobre as mudanças que poderão ter que acontecer com as relações de trabalho para que a empresa consiga sobreviver ele vai ter que criar uma motivação mas você que trabalha motivação é sua você que tem que saber lidar com as suas emoções se você souber lidar com as suas emoções você vai conseguir estar acima das circunstâncias e se tornar uma pessoa resiliente então a frase que eu sempre comento com os meus alunos seja prometido seja comprometido e reconhecido pelas suas atitudes e não pelas suas palavras e suas atitudes são provenientes das suas emoções se você da sua consciência se você olha para o espelho de manhã e fala hoje o dia vai ser ruim vai ser o pior dia do mundo então inteligência emocional é conseguir se motivar independente das circunstâncias habilidades sociais também saber lidar com pessoas saber etiquetas etiquetas não etiquetas saber lidar com a internet tem gente que até hoje gente não sabe que escrever com letras maiúsculas no Instagram na rede social no Facebook é como se estivesse gritando com a pessoa tem gente que não sabe isso tem gente que também no e-mail minha esposa está dizendo aqui tem gente que não sabe usar e-mail tem pessoas que não sabem gente é chama lá vamos ter um jantar de negócios coisa que acontece nos Estados Unidos aqui tem mais ao gosto de negócios mas tem gente que não sabe o que vestir não sabe como usar os talheres naquele local isso tudo é habilidade social que tem a ver com inteligência emocional não sabe como lidar com determinadas situações tem gente que não sabe lidar com funerais tem gente que fala eu não vou no funeral não porque eu não sei como que eu converso com as pessoas que perderam o ente querido lá tem gente que não sabe isso tem gente que vive no próprio núcleo na própria casinha que perdeu a habilidade social porque deixou de conviver com as pessoas no mundo normal e essa pandemia vai também afetar as habilidades sociais nós brasileiros somos muito o que? somos muito sociáveis não é? nós somos muito sociáveis temos mania por exemplo de cumprimentar de abraçar quando eu converso com os meus alunos sobre marketing pessoal eu falo que a primeira impressão é que fica que a gente tem que ter uma perda de mão firme olhos nos olhos sorrindo mudou tudo de novo olha como é que mundo nunca é a gente você acha que assim que acabar a quarentena a gente começar a trabalhar de forma gradativa com quarentenas esporádicas com alguns cuidados a gente vai poder cumprimentar apertando a mão ou dando abraço às pessoas não a relação mudou tudo mudou essas habilidades sociais são essenciais para que a gente sobreviva nesse mundo da indústria 4.0 e por último empatia nós temos que ter empatia temos que se colocar nós temos que nos colocar para o lugar do próximo se a gente não conseguir entender o que o outro quer o outro desejo o outro entende a gente nunca vai conseguir se conectar com as pessoas e essa conexão com as pessoas é que vende é aquilo que passa para a pessoa que a gente é a pessoa exata para conseguir aquele cargo por exemplo eu gosto de conversar com os meus alunos quando eu explico sobre como passar na entrevista de emprego tem técnicas para a gente criar empatia técnicas de coach que a gente cria linhas de assassino espelhamento para a gente conseguir se conectar mas isso eu falo não só para a área de vendas também que isso é muito importante mas para a vida pessoal nós temos que ser empáticos com o mundo ao nosso redor e com a situação ao nosso redor imagina por exemplo agora recentemente não que ele estivesse totalmente errado no que ele quis dizer mas o dono proprietário da Madeiro a forma como ele se colocou às vezes muita gente vai deixar de adquirir produtos da Madeiro por causa da forma que ele falou por mais que ele ele inclusive está dentro do grupo de risco ele tem se não me engano mais de 60 anos ou próximo a 60 anos só que a forma como ele colocou expôs nas mídias sociais que ele tinha que voltar à empresa e tudo mais muita gente que já já não tinha a mesma posição ideológica dele mas muita gente vai deixar de comprar lá por causa da talvez a falta de empatia na hora de se expor que também faz parte da oratória empatia né outra competência essencial gente é o networking o que é o networking? rede de contatos nós precisamos cada vez mais nos conectarmos com as pessoas e quando eu falo isso gente não falo só de rede social não para isso a gente tem que aprender mais sobre o marketing pessoal saber o que postar como postar como agir nas redes sociais saber que a quantidade de amigos que tem nas redes sociais não são amigos reais muitos ali querem ver até a sua cruz querem compartilhar coisas para você para denegrir a sua imagem saber lidar com os hackers mas também nos dias na relação diária pessoal saber cumprimentar as pessoas saber lidar com novas pessoas saber lidar com desconhecido saber respeitar as pessoas independente de suas posições partidárias sua crença religiosa ou sua orientação sexual nós não precisamos concordar mas temos que respeitar saber lidar com toda essa complexidade do mundo VUCA e da indústria 4.0 é essencial isso tem a ver com o marco de pessoal saber lidar com as redes sociais também não perdoe quem não tem nenhuma rede social você está fora do mercado gente tivemos no SENAC uma aula ao vivo lá um workshop ao vivo para todos os alunos do SENAC agora no mês de fevereiro no mês de fevereiro no mês de março se não me engano ao vivo para todo o SENAC Minas uma aula só sobre LinkedIn se você está fora do LinkedIn principalmente você que já está um bom tempo no mercado você está perdendo cerca de 80% das grandes vagas de emprego estão lá no LinkedIn é uma rede social essencial hoje para você entrar no mercado o Instagram também para você conseguir se vender e vender a sua imagem aqui eu coloquei até a imagem do LinkedIn gente se vocês não tem o LinkedIn adquiram se vocês não tem o perfil no LinkedIn estou fazendo propaganda para eles não estou só falando uma realidade clara o LinkedIn hoje é essencial gente para vocês se situarem sem isso vocês estão fora do mercado profissional se você é um empresário também tem o LinkedIn se você trabalha com vendas na área de supervisão com minha esposa tem o perfil se você é aluno e começou a fazer aprendizagem agora tem o perfil no LinkedIn pelo menos agora redes sociais mudam tem várias redes sociais que a gente vê todos os dias é o mais importante que você se habitue ao que existe no mercado contextualizando isso tudo que a gente falou dessas competências quais delas vocês conseguiram enxergar o pequeno William lá do filme o menino que descobriu o vento só para a gente chegando aqui a parte final da nossa palestra William Kankwamba lá do Malawi com 14 anos em 2001 ele teve resiliência ele teve flexibilidade ele se adaptou às mudanças e conseguiu se adaptar às tecnologias ele teve uma visão sistêmica ele teve o olho de Tandera mais do que ninguém todo mundo desesperado e ele insistindo em pegar uma bicicleta do pai o único bem que ele tinha para montar um moinho de vento que ele viu num livro lá de ciências da escola que ele não conseguiu poder estudar o sonho dele era estudar para conseguir todo mundo pensando em formas drásticas de sobreviver naquele meio e ele pensando além de todo mundo ali ao redor ele tem uma visão sistêmica ele também se adaptou com flexibilidade à situação ele conseguiu pegar o que tinha à disposição e conseguiu fazer mágica com aquilo ali ele não desistiu no começo não deu certo ele foi e continuou batalhou no meio do caos ele foi totalmente resiliente diante das circunstâncias ele tinha oratória ele tinha uma formação multidisciplinar ele queria estudar cada vez mais ele lia ele se importava em aprender ele tinha disciplina e autoconhecimento acima de tudo e só chegando nessa parte ele tinha também relacionamento ele se relacionava com as pessoas ele buscava conhecer as pessoas porque ele se importava com elas mas também porque ele entendia a necessidade de se conectar com o mundo que ele viveu ao redor para que tudo funcionasse e aquilo fez a diferença não só para a vida dele para a família dele mas para toda aquela região lá do Malawi e para todo o continente africano vocês teram ideia gente? olha que legal o William ele participou em 2007 de uma conferência chamada TED Global na Tanzânia que mostrou a história dele e ajudou muitas pessoas a implementarem recursos tecnológicos em grandes lugares lá para combater esses dilemas sociais mas elas sociais que existem desde que o mundo é mundo ele terminou o ensino médio dele em Linlong que é a capital do Malawi e recebeu uma bolsa para estudar em Dermot College lá nos Estados Unidos e ele se formou em estudos ambientais ou seja ele poderia muito bem ter parado lá atrás mas ele continuou conseguindo continuou a estudar porque ele tinha empatia pelas pessoas e queria continuar aprendendo e com o conhecimento dele ensinando e formando um novo mundo para si para a família dele e para todo toda a humanidade todos aqueles que ele conviveram e com ele conviveram e com quem ele se importava é fantástico isso gente? então você o que você vai fazer diante desse mundo VUCA? diante dessa indústria 4.0 não fique parado essa é a hora de você buscar conhecimento de aprender diante das circunstâncias e olha só o que diz só para fechar com chave de ouro eu vou deixar uma frase aqui de um homem que não viveu na indústria 4.0 ele viveu no tempo na indústria 3.0 mas ele já entendia muito bem como é que o mundo era o mundo VUCA antes mesmo do mundo se tornar complexo ambíguo incerto e complicado como a gente tem hoje que foi o Walt Disney ele disse uma frase é divertido fazer o impossível pois lá a concorrência é menor o que que essa frase remédia meus amigos? o que que essa frase diz a mim e eu quero que você se reflita muito bem antes da gente se errar o mundo que te espera o emprego que você procura o trabalho a empresa que você sonha em abrir a oportunidade que você sonha em alcançar está no futuro totalmente incerto desse mundo ambíguo e complexo que a gente tem à frente o que que importa é o que que você faz hoje para o mundo que você tem amanhã o Walt Disney ele não esperava as coisas acontecerem ele trabalhava prevendo o que tinha no futuro você viu a frase você viu a frase dele que fantástica é divertido fazer o impossível pois lá a concorrência é menor então o que todo mundo acha para você que é impossível é impossível me formar tem alunos por exemplo do curso técnico que estão comigo lá que estão o NSS deu uma grande oportunidade deles de eles fazerem um curso técnico em administração e tirarem do papel os sonhos que eles têm para a vida deles tem muita gente que está se imaginando o que eu faço da minha vida onde que eu vou o que eu posso fazer para melhorar a minha vida primeiro minha convicção primeiro é Deus busque a Deus assim de todas as coisas tenha fé no Altíssimo não importa a sua crença sua religião busque esse lado espiritual e tenha fé que a fé é essencial para a gente conseguir alcançar tudo que a gente quer mas seja como dizem também faça por onde aprenda a se planejar aprenda a se cria competências cria hábitos novos cria hábitos diferentes e aproveita esse tempo agora que você está em quarentena sem ter o que fazer diferente do pequeno William lá de Malawi você tem acesso à internet você não está passando fome você pode estudar muita gente está fazendo curso online está reclamando poxa eu tenho que fazer curso online é muito chato já pensou se o William tivesse acesso a isso lá na época eu não tinha construído um moinho de vento ele tinha construído todo um complexo industrial lá para conseguir fazer com que as colheitas tivessem resultados até estufas com painel solar então o que você precisa para sair desse ostracismo e fazer a diferença não se tornar não cair no meio da mediocridade é fazer acontecer com o que você tem à disposição e a indústria 4.0 com a internet das coisas com a inteligência artificial com as tecnologias disruptivas e com o Big Data está aí à sua disposição para você aproveitar o seu mercado a sua competência o seu jeito de ser seus talentos e fazer por onde fazer crescer a sua carreira a sua vida pessoal e espiritual gente já vou me despedindo de vocês deixa eu só ver aqui se alguém tem algum recado Walter Elton isso Elton nós temos que fazer a diferença nós temos que fazer a diferença fazer a diferença e ser diferente isso mesmo gente agradeça a todos aqui pela presença peço a vocês gente que depois o vídeo vai ser compartilhado no Youtube compartilhem esse vídeo com quem vocês conhecem transmitam se inscrevam no meu canal cliquem no sininho lá para quando tiver alguma novidade vocês estiverem enterados tá para quem eu sou professor do Senac né junto com a Chile a Jéssica a Bárbara a Leonardo vários professores lá nós temos aqui no Senac de Patinga estou fazendo jabá não viu gente mas é porque eu amo realmente o que eu faço e aqui no Senac de Patinga estamos com inscrições abertas esse procuro de técnico em informática a turma está praticamente fechada técnico e administração ainda tem vagas Ana Carolina se ela estiver me ouvindo ela entrou está fazendo a inscrição a matrícula agora e técnico em enfermagem além de MBA gente tem vários cursos MBA que estão com inscrições abertas para começar logo agora depois da quarentena não percam o tempo se inscrevam telefone do Senac vou colocar aqui aqui nos comentários que também o WhatsApp o DDT31 está 3801-1200 lá tem o WhatsApp tem apesar da aula estar da aula estar suspensa que a gente entendendo a necessidade atual nós suspendemos as aulas presenciais e desde quinta-feira passada dia 2 de abril começamos com as aulas online nós ainda temos a série vocês ainda podem ter acesso ao WhatsApp ou ao telefone da empresa basta mandar mensagem para esse número 3801-200 pedi as informações lá bem gente muito obrigado a todos fiquem todos com Deus foi um imenso um inerrável prazer estar aqui com vocês obrigado Luciano pelo feedback Elton também obrigado Edna pelo feedback Ligia Jaqueline minha esposa e assistente né Sirleide obrigado Sirleide que Deus abençoe vocês de forma imensurável ok Deus os abençoe até a próxima valeu gente